Olá meninas, eu vou terminar agora a interpretação da camisa de com gola e manga Godet. Como eu fiz na gola, eu adiantei também o processo da manga. Eu peguei essa régua aqui, olha, e risquei a largura de uma régua. Eu comecei no meio, porque daí eu já vou estar criando o meu fio, no meio da manga, porque o Godet é complicado achar o fio depois. Então, eu fui marcando com essa largura aqui, depois eu colei no outro papel, que é igual os Godet que eu faço aí, que vocês já conhecem, já viram nos meus vídeos. E eu já marquei aqui, já risquei aqui bem no meio, que é o meio da minha manga, o fio, e deixei de espaço, dois centímetros e meio de espaço uma linha da outra. Agora eu vou cortar ela para vocês, para vocês verem como ela fica pronta depois. Não preciso riscar, porque eu já tenho a outra em cima. Essa daqui era uma manga base, que eu peguei para mim estar fazendo a manga Godet. Depois eu tenho que deixar a margem de costura, que eu ainda não deixei. Eu já marquei aqui no papel de baixo, marquei o pico do meio. Tem que deixar as marcações todas, para não esquecer nenhum detalhe, porque depois que tirar de cima, daí tem que colocar de volta, para poder marcar. Para qualquer tipo de gola que vai fazer, é dessa forma, de gola, é gola não, é manga, é gola também. É essa forma que faz o Godezinho. E essa barra aqui, ela é Godet, vai ser difícil de fazer, tem que fazer em igual barrinha de lenço. Vou ensinar a fazer essa barra, mas é fácil, muitos já devem saber. E, ou então, quem tem máquina de picô, né, eu vou fazer essa na máquina de picô. Agora eu tiro de cima, que ela está só colada. Por isso que é bom usar o durex. O durex você pode tirar depois. Se você fizer com cola, depois vai ficar com aquele papel grosso, para você guardar. Eu guardo tudo, meus moldes, não desperdício nada. Uma hora ou outra eu preciso. Depois a gente coloca aqui. Arruma certinho. Tem que dobrar no fio. Aí eu estou com a tosse. Nossa. Eu vou refazer esse fio aqui, porque ele entortou. Mas a manga está certa, está reta. Gente, perdão. Crise de tosse. Eu marquei aqui o fio novamente. Tirei ele do meio e coloquei mais pra cá, mas é a linha reta. Agora eu vou marcar o pique. E vou mostrar pra vocês como que faz a manga de cima. Tive que parar o vídeo, me deu uma crise de tosse. Olha. Então, aqui é o fio. Então, aqui é o fio. Fio. E marco duas vezes, que são duas mangas, né? Meninas, pra vocês fazerem aquela manga de cima, aquela que sobrepõe nessa, vocês começam medindo daqui de baixo, olha. O tamanho que vocês quiserem, vocês vão medir aqui. Por exemplo, eu quero ela daqui da metade pra cima. Aí eu vou começar marcando aqui, olha. Vou tirar quatro centímetros. Eu faço quatro e vou marcando. Quatro todo aqui. Ela vai ficar faltando quatro centímetros aqui, olha. Pra encostar na parte de baixo. Vai ficar uma, duas. Daí vocês vão riscar e colocar outro papel embaixo e carretilhar. Carretilha aqui, olha. Onde você riscou, determinando o tamanho que você quer a segunda manga. E depois aqui, olha. Risca e corta e faz a segunda manga. Daí é opcional. Se quiser mais do que essa, aí pode criar. Na modelagem, interpretação de modelagem é assim. A gente vai criando. Então é isso, meninas. Deixa eu dobrar ela pra ficar bonitinho. Olha. Essa é a manga Gordê. É isso aí, meninas. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam. A camisa é linda. Eu vou fazer a minha. Eu só não sei a cor ainda. Depois eu mostro no grupo, no Facebook. Beijos, até mais. Tchau. Tchau.